Antes que registro as presenças no terminal biométrico, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos projetos de lei nº 369-2015, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Fernando Pacheco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de matérias sobre pareceres e sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fernando Pacheco, solicitando a retirada de pauta do PL 3637-2016. Seus deputados que o aprovam, deputados e deputadas que o aprovam, permaneço como se encontra aprovado. Projeto de lei nº 648-2019, primeiro turno, institui o polo mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. O autor é o deputado coronel Henrique, o relator é o ilustre deputado Gleicon Franco, se estiver em condições de fazer a legislação. O seu parecer, com a palavra o deputado Gleicon Franco. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 648-2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Proposição de lei epívica de autoria do deputado coronel Henrique, institui o polo mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, denominado Flores para Brumadinho e da Outras Providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Análise Preliminar concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda nº 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Agropecuária e Água e Indústria opinou pela sua aprovação e acompanhou o voto da comissão que a antecedeu. Vem agora a matéria a essa comissão para darmos parecer que nos temos o artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. O projeto em análise pretende instituir o polo de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais, integrado pelos municípios de Betim, Brumadinho, Curvelo, Esmeraldas, Félixlândia, Florestal, Fortuna de Minas e Garapé. Juatuba, Maravilhas, Mário Campos, Morada Nova de Minas, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompel, São Joaquim de Bicas e São José da Varginha, entre os quais Brumadinho é município-sede. O polo tem por objetivo incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de flores e de plantas ornamentais nos municípios que o integram, com vistas a promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos. Na justificação da matéria, o autor destacou que a floricultura, entendida como conjunto de atividades produtivas e comerciais relacionadas ao mercado de espécies vegetais cultivadas com finalidades ornamentais, é um dos mais novos, dinâmicos e promissores segmentos da agricultura brasileira. Por isso, ele ressalta a importância do projeto em análise que terá como fim a geração de renda, o desenvolvimento econômico e social da região. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição. Segundo ela, se o assunto extrapola o interesse local e envolve uma pluralidade de municípios, seguramente que a matéria refoge ao domínio municipal e passa a integrar no domínio estadual, como é o caso da criação de um polo para cultivo de flores e plantas ornamentais. Nesse caso, está claro que deve prevalecer o interesse regional a cargo do Estado. No entanto, a fim de aprimorar a proposição, a Comissão apresentou a Emenda nº 1, que deu nova redação ao caput do artigo 3º, de modo a preservar o princípio da separação entre os poderes. A Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, em sua análise de mérito, lembrou que o município de Brumadinho, que compõe o Cinturão Verde de Produção de Hortaliças da região metropolitana de Belo Horizonte, foi profundamente impactado pelo rompimento da barragem da mina do Corre do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, quando cerca de 140 famílias de produtores rurais em seu entorno perderam toda a sua produção. Mesmo os municípios não atingidos diretamente pela lama, tiveram a comercialização de seus produtos afetados pelo receio de uma possível contaminação do solo e da água pelos rejeitos da barragem. A Comissão salientou que a criação do polo contribuiria para viabilizar uma alternativa de desenvolvimento para Brumadinho e região, razão pela qual opinou pela sua aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, cumpre destacar que a implementação das medidas previstas no projeto não geram despesas aos cofres públicos. A proposição contém enunciados de caráter genérico e abstrato, com diretrizes e objetivos para o Estado, instituir o projeto Flores para Brumadinho, o qual pode ser uma atividade econômica alternativa aos municípios banhados pelos rios atingidos pelo rompimento da barragem 1 da Mina do Córrego de Feijão. Dessa forma, e ao apreciar as análises e os aperfeiçoamentos das comissões que nos antecederam, consideramos que o projeto deve prosperar nesta casa. Concluímos, ante o exposto, pela aprovação do projeto de lei 648 de 2019, em primeiro turno, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, vou parar o deputado Virgílio Guimarães. Eu queria cumprimentar o autor e o relator do projeto. Ele deu uma ideia criativa, muito interessante, a respeito de pensar a floricultura para aproveitar o aproveitamento econômico, pelo por parte das populações ribeirinhas, que ficaram prejudicadas pela limitação da pesca no Rio Parapeba. Eu falo isso com muita vontade, que cita a cidade de Corvelo, a cidade de Felislândia, enfim, onde fica ali a barragem do Retiro Baixo, que fica ali em nossa cidade, em nossa cidade, em nosso município, porque, evidentemente, é longe da cidade. E tem as populações que são ribeirinhas ali, deputado Franco. E essas populações que tinham na pesca a sua atividade ou principal ou complementar. E tiveram um prejuízo na pesca que fazem e no atendimento a pescadores, pescadores de lazer que lá comparecem, que também traziam divisas para aquelas populações que tinham caseiros para cuidar ali dos seus ranchos, como a gente chama lá de pesca, para fornecer alimentação, fornecer prestação de serviços. E a ideia da floricultura é uma ideia muito interessante. Se for organizada, as pessoas podem ser treinadas. Aqui cita os municípios, mas eu acredito que está se referindo aqui a escolha do município, exatamente no trecho banhado pelo Rio de Parauperba, a montante da represa de Retiro Baixo. Portanto, me parece uma coisa criativa, inteligente. Pode ser, inclusive, acionado as compensações fornecidas pela Vale para financiar, mas aqui não limita a essa fonte. Pode ter outras fontes, até porque depois essa é uma atividade que pode vir a ser perenizada. Eu me lembro aqui, quando tive a oportunidade de conhecer, no Rio Grande do Sul, Gramado. Gramado começou porque alguém teve a ideia de plantar bromélias, me parece, ao longo da rodovia e virou uma marca. O Rio de Parauperba pode ser um rio das flores no futuro. Então, eu queria cumprimentar a criatividade, a iniciativa desse projeto de lei, que, se ele for bem traduzido em prática, ele pode ser uma belíssima solução para as populações ribeirinhas ali do Rio de Parauperba. e da sua bacia, evidentemente, dos seus influentes, como é o colo de feijão. Tem alguém, não havendo quem mais queira discutir o parecer, nós encerramos a discussão e colocamos em votação o parecer. Os senhores deputados e as deputadas que aprovam esse parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. A seguir, projeto de lei, número 908 de 2019, primeiro turno, acrescenta parágrafo segundo ao artigo 57 da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Quer dizer que acrescenta um parágrafo segundo no artigo 57 da lei número 14.184. Então, o autor, deputado doutor Paulo, e o relator, o deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, o relator. Um minuto, senhor presidente. Parecia primeiro turno, projeto de lei, número 908 de 2019, comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Relatório. De autoria do deputado doutor Paulo, projeto de lei, em epígrafe, acrescenta parágrafo segundo ao artigo 57 da lei número 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria, também na forma apresentada. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do regimento interno. A fundamentação. A proposição, em estudo, tem por objetivo acrescentar dispositivo à lei número 14.174, de 2002, no intuito de estabelecer que esse recurso ter posto em sede do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, que verse sobre a percepção de vencimentos, benefícios, auxílios e aposentadoria sejam recebidos com efeito suspensivo, de modo que a garantir a continuidade de recebimento de tais verbas de caráter alimentar pelo servidor até o encerramento do processo na esfera administrativa. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição não incorre em vício de iniciativa, uma vez que a proposta não se refere à organização, ao funcionamento do Poder Executivo, mas a direito recursal dos administrados. Avaliou, além disso, que o escopo da suspensividade do recurso é preservar os interessados, dos imediatos efeitos de uma decisão que ainda está sendo questionada no âmbito administrativo, tendo em vista o princípio da segurança jurídica. O tocante ao mérito à Comissão de Administração Pública opinar pela aprovação da matéria, também na forma original, entendeu que a concessão de efeito suspensivo aos recursos administrativos que versem especificamente sobre a percepção de vencimentos, benefícios aos filhos e aposentadorias, é medida necessária e razoável, não devendo depender do juízo da autoridade administrativa, haja vista o caráter alimentar das verbas em questão. E a presunção do dano para os administrados no caso de sua interrupção. Naquilo que compete a esta comissão analisar, é importante considerar que os pagamentos realizados no âmbito da administração pública exigem prévio empenho para o seu regular processamento, por força do capítulo do artigo 60 da Lei nº 4.320, de 1964, que estatua em normas gerais do direito financeiro para a elaboração do controle de orçamentos e balanços da União dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Empenho, por sua vez, só pode ser efetuado o limite dos créditos autorizados pela lei orçamentária vigente, nos termos do capítulo do artigo 59 da mesma norma. Desta maneira, considerando-se os dispositivos supracitados e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, entendemos que o pagamento de verbas alimentares em estudo, os quais já ocorrem, embora estejam sob questionamento via processo administrativo, já estão previstos no orçamento vigente, de modo que a continuidade de sua realização, a qual o projeto de lei visa garantir, não gera despesa adicional para o erário. Por esse motivo, não identificamos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 908-2019, em turno, na forma original. Sala das Comissões, 11 de março de 2020. Em discussão, o parecer... Para discutir, senhor presidente? Com a palavra, deputada Laura Serrano. O meu ponto é que realmente incluir esse efeito suspensivo nos processos administrativos, a princípio, parece um ponto interessante, mas eu acredito que existam, sim, impactos econômico-financeiros em relação aos recursos públicos e aos recursos do Estado. Pode existir ainda um outro... Mesmo que haja o empenho e haja a previsibilidade, o fato de se incluir esse efeito suspensivo, ele gera um impacto real de demora de recebimento desses recursos. E, nesse ponto, eu acho que é importante, dado o que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, realizar, talvez, uma diligência para o Executivo, para a CEPLAG, para a Advocacia Geral do Estado, até porque pode haver também uma discussão sobre a razoabilidade de se incluir esse efeito suspensivo em um processo administrativo, que, na verdade, já dá o direito ao contraditório, à plena defesa. Portanto, normalmente, esses processos administrativos são instaurados a favor do servidor. Então, acaba que incluir esse efeito também geraria uma questão de morosidade em alguns processos que já são definidos, já têm, às vezes, seus atos publicados, então, por isso que eu gostaria de trazer aqui a questão de realmente a gente pedir mais informações ao Executivo no que tange a esse projeto, que, apesar de concordar que, a princípio, a ideia é interessante, ela gera impactos efetivos no processo e em termos também de recursos públicos. Eu solicito à deputada que faça um requerimento baixando diligência. Gostaria de discutir também, senhor presidente? A palavra é para o deputado Gal Andrada. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. De antemão, eu gostaria de parabenizar o deputado doutor Paulo pela proposição. É um projeto que, na minha opinião, visa trazer justiça. Está aqui exposto o meu relatório que expõe a minha opinião no sentido de que a Laura tem, sim, razão, já existiu a oportunidade do contraditório, já existiu um processo administrativo, mas ele não foi vencido. Não se esgotou o contraditório, haja vista que ainda existe um recurso a ser discutido. Então, está aqui a minha opinião. Eu estou de acordo com o efeito suspensivo no âmbito destes processos administrativos para que aquele que está passando pelo processo administrativo não seja prejudicado. Mas eu também concordo que é interessante, que vai enriquecer a discussão nas comissões, futuramente, lá no plenário, sim, este pedido de diligência. Então, estou de acordo com a deputada Laura para que seja baixada a inteligência e a gente consiga, com mais informações, enriquecer a discussão. A palavra... Não, nós vamos ouvir o deputado... Rapidamente. Como vai ser baixada a inteligência? Em tese, tudo existe em tese. Agora, existe uma prática. É evidente, é evidente, se o servidor, durante o processo administrativo, ele recebe aquilo que está em litígio. Nós conhecemos o nosso judiciário, não é, presidente? O Brasil tem menos de 2% da população mundial, dados do AB. Tem 55% do contencioso judicial do mundo. O Brasil tem 1.400, segundo o AB. 1.400 escolas de direito, enquanto o resto do mundo tem 1.200. Todo somado. Se o processo... Isso, além de ser um estímulo à geração de processos contencioso, é um estímulo à duração eterna do processo. O que vai ter de recurso, de diligência, de... Como é que chama? Eu nem sei o nome das coisas, de ter um negócio, não sei o que lá, de declaração. Como é que chama? Embargo. Embargo. Quer dizer, tudo bem. É uma maneira de... É um benefício... É um estímulo ao litígio. A deputada Laura rapidamente colocou isso muito por alto, mas é evidente que tem esse efeito. Mas eu não vou votar aqui, então eu... Eu, provavelmente, como eu sou servidor, eu provavelmente não voto, porque estão... Não sei o que diz o código de ética daqui. Mas a... Mas eu gostei da ideia de baixar a indigência e deixar de votar aqui, viu, presidente? E o deputado Glaico, eu achei boa a ideia de não votar nesse momento. Seu presidente, gostaria só de, rapidamente... Vamos complementar com a palavra do deputado. Dorgal Andrada. Obrigado, seu presidente. Sendo em vista que aqui esta comissão, ela discute o impacto financeiro, orçamentário, a preocupação da deputada Laura é muito justa, mas eu fiz questão de colocar aqui um dado importante, que na administração pública se exige um prévio empenho para o regular processamento, por força do CAPT do artigo 60 da Lei 4.320, 1964. Então, o empenho, ele só pode ser efetuado nos limites do crédito autorizado pela lei orçamentária vigente e ele garante, então, ele prevê esse pagamento. Então, assim, está posto aqui também por garantia deste empenho que não vai haver impacto financeiro caso exija, se exista, esse efeito suspensivo. E no que diz respeito ao que o deputado Nobre, o deputado Virgílio, disse aqui, eu concordo. Brasil tem mais escolas de direitos, só Minas Gerais tem mais escolas de direitos do que todos os Estados Unidos. E aqui, realmente, a burocracia jurídica é imensa, os recursos são diversos, A justiça é lenta. Mas, mas, claro, mas, já que ela existe, aí ela deve ser respeitada. Então, na minha opinião, a gente pode fazer um trabalho, isso tenho certeza está sendo discutido lá no Congresso Nacional, realmente, isso tem que mudar. Mas, enquanto isso existe, eu acho que aquele que pratica a sua cidadania respeitando a lei, ele também tem o direito de participar e usufruir daquilo que a lei também oferece como garantia. Então, é por isso que eu acho importante toda essa discussão. E, sim, deputado Virgílio, concordo, o Brasil se excedeu e muito nessa questão da burocracia do judiciário. Essas são minhas palavras. O importante é esse contraditório, na minha visão, e, certamente, a diligência vai trazer luz e nós vamos discutir melhor o direito de cada um, do funcionário perante o Estado. Isso, na verdade, nós temos que tentar sintetizar mais e, quem sabe, criar um substitutivo para disciplinar melhor a matéria. Tenho a impressão que pode ser feito isso. Ótimo. A discussão traz a luz, isso é importante. portanto, eu indago os senhores deputados, tem... Ah, em votação... Não, em votação não. Cadê o... É o requerimento. O requerimento de diligência. Foi bem pensado. É mais uma coisa. É um estímulo ad eterno. É toda a vida. E o cara... Ele é o nome... Depende do nome... Sua palavra, deputada Laura Serrano, para fazer a leitura do seu requerimento. Requerimento de comissão. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, A deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja o projeto de lei número 908 de 2019, Baixada em Diligência, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Advocacia Geral do Estado para avaliação sobre o impacto da matéria, caso aprovada, nos processos administrativos do Estado, bem como se haveria impacto financeiro aos cofres públicos. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento, então. Nós esperamos que tenhamos também uma resposta mais rápida. E eu queria esclarecer aqui que teve uma lei aí do Belém estabelecendo prazo para as respostas. E o governo não está cumprindo os prazos. Então nós precisamos das respostas aqui de requerimento dentro do prazo estabelecido por lei que já foi sancionado. Portanto, eu indago os seus deputados se tem alguma matéria a ser tratada ou se quer ainda fazer considerações sobre esse aspecto. Não, é sobre... É na terceira fase mesmo. Pode ser? Pois não. Com a palavra o deputado. Senhor presidente, eu já vi muita justificativa por que faz requerimento. Pela primeira vez, que eu vejo, até porque vou fazer agora, a justificativa por que não faço requerimento. Como a Comissão de Segurança Pública convidou os secretários para discutir a questão do reajuste salarial da área da segurança e dos demais servidores do Estado, muita gente me cobrou se aqui não seria o espaço mais adequado para tal. Em tese, sim. Eu vou até falar por que que acho que nós acertamos a não trazer ninguém para discutir um assunto que no mérito foi discutido. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu poderia ter comparecido também na audiência da Comissão de Segurança Pública realizada ontem. Não pude estar porque na segunda-feira foi aniversário da cidade de Espinosa, 96 anos, eu estava lá e não consegui chegar a tempo aqui da audiência que foi pela manhã. O secretário Bilac, até ele também, com vários deputados aqui, receberam homenagem lá, todos que ajudaram a cidade, e ele vai ser convidado também para ir lá, receber uma moção de uma homenagem e tenho certeza quando for inaugurar umas pontes importantes lá que, com certeza, o prefeito terá muito prazer em recebê-lo e mandou esse recado aqui. Não pude estar, portanto, na audiência, mas fiz. O prefeito Milton Barbosa, inclusive, faz questão de depois repetir essa solenidade que teve lá na cidade de Espinosa e quem cumprimento aqui também nesse momento. Mas eu tive a oportunidade de assistir a audiência pública na Índica, presidente, e achei até bom, porque quando a gente assiste gravado, a gente pode repetir, ver, analisar as questões. O secretário Bilac, ele usou 15 minutos, o tempo que a gente usa aqui em plenário para fazer o pronunciamento. E eu não sei por que se causou tanta polêmica, tanta questão em torno da fala do secretário. Eu achei uma fala ponderada, adequada, colocando pontos evidentes que estão postos sobre o tema, o que me deu a tranquilidade de dizer aqui que acho absolutamente desnecessária essa discussão numa comissão técnica feita a nossa. A discussão que foi feita é política. não tinha razão nenhuma para achar que houve um atraso, não há atraso na sanção moveto, até dia 17, a culpa do atraso, não há culpa, culpa quando há dano. Não há qualquer dano a isso, porque os efeitos da lei entrando em vigor serão só em 1º de julho. Portanto, a questão está mais do que clara, está esclarecida. Inclusive, havia uma polêmica engraçadíssima sobre se a emenda é incondicional, a emenda que estende. A Constituição mineira acolhe as emendas. Ela é clara ao dizer que a sanção do governador pode dar legitimidade à iniciativa que foi da... Então, a existência da emenda é absolutamente constitucional. Aliás, a emenda não existe, porque a emenda quando ela é votada ela desaparece, ela se esfuma, ela deixa de ser emenda passam a ser artigos do projeto de lei. Portanto, não existe mais emenda, não tem uma polêmica entre os autores da emenda nem nada. E o secretário colocou com clareza, caso ela seja vetada, caso e a Assembleia derrube o veto, aí sim haveria uma discussão de constitucionalidade. E aí me parece evidente, o secretário Bilac colocou com clareza, nesse caso, nesse caso, a derrubada do veto é evidentemente inconstitucional. A existência da emenda ela é constitucional, a emenda desapareceu, ela se tornou artigos do projeto de lei, não existe emenda, portanto, não existe discussão de autoria da emenda. Existem os 47 deputados que votaram a favor da emenda e ela desapareceu, poderia desaparecer ao ser rejeitada, virando apenas um item nos anais da casa. Mas, ao ser aprovada, virou artigo do projeto de lei. E ela existe, ela está viva, ela é constitucional, o governador poderá sancioná-la ou vetá-la. Se vetar, se vetar, aí sim desaparece o princípio constitucional do acolhimento e haveria uma substituição da iniciativa pela acolhida da emenda por parte do Executivo. Então, eu acho que, nesse caso, o veto do governador, ele é irrecorrível, ele é irrecorrível. Porque a derrubada do veto, nesse caso, aí sim, tromba com a Constituição. E o que disse o secretário aqui? Nada além disso. Se houver, se houver o veto e se a Assembleia se a Assembleia derrubar o veto, o recurso e a justiça. E o resultado da justiça, aí eu vejo o deputado Dorgal, que é especialista em direito, especialista em direito, até todo ele, sabe, a Constituição é claríssima, é claríssima. Por sinal, eu, na consulta que fiz sobre o assunto, tenho um artigo maravilhoso aqui da nossa douta assessoria da casa, com um artigo extenso sobre a questão do alcance dos vetos e das derrubadas dos vetos, da iniciativa e não iniciativa. É um artigo aqui da Assembleia, está aqui no meu smartphone. Então, o que o secretário falou aqui é de uma obviedade absoluta. Não há motivo nenhum para esse alarido, para aflição. Se alguém está aflito para saber o resultado, eu, com a excelência, é médico, estou muito ansiolítico, ansioso, porque dia 17 está chegando e é evidente que tem também que se aguardar uma decisão do Supremo a respeito de qual é o critério. aí não cabe a nós. Não cabe a nós. Fica por lá. Então, eu estou com isso dizendo, eu não vejo razão da discussão, não vejo fundamento da discussão. A discussão já foi feita, cada um votou com sua consciência, cada um votou da maneira que entendeu. Essa comissão acolheu a emenda do jeito que o plenário acolheu ou não, mas, no caso, acolheu. Portanto, é um assunto superado e fiquei impressionado apenas com a reação que foi feita a uma intervenção que é absolutamente tranquila, absolutamente, de colocar as coisas, aliás, nem foi nem novidade, de colocar as coisas na evidência que elas são portadoras em si mesmo. Portanto, eu apenas, o que eu acho que vai acontecer é outra coisa. É a impressão que eu tenho que o governo vai, no que se refere aos projetos dos outros poderes, eu não sei se ele vai sancionar ou se ele vai deixar a sanção tácita, talvez deixe. Aí o presidente aqui da Assembleia, o deputado Augustin, ele promulga, ou se ele sancionar também, não sei, aí fica a critério dele, não faz muita diferença. No que se refere ao projeto 1451, provavelmente ele vai sancionar uma parte, vai vetar a outra, vai promulgar a parte vetada, o que ele pode fazer, desculpe, a parte sancionada e o resto da Assembleia resolve. Se vai manter de roubar o veto, se nem vai apreciar, seria até, eu nem sei se cabe apreciação, porque qualquer que for resultado, não vale. Mas, de qualquer maneira, o que vai prevalecer é o entendimento do Supremo posterior, até porque, e assim termino, assim termino, lembro, uma questão pouco dita, e assim encerro, presidente, existe o artigo 24, que era o artigo 6º do projeto de lei, que diz com clareza que o disposto na lei não se aplica, está dito no artigo, é só pegar e ler, tem que pegar e ler o artigo 24 e pode voltar a ser o artigo 6º, está escrito, não se aplica, ou seja, não tem reajuste nenhum, é zero, é para ninguém, não se aplica em caso de haver conflito com o que dispuser a lei da responsabilidade fiscal, ou seja, se Minas tiver por decisão do Supremo enquadrada em situação prudencial, não se aplica, se aplica nos outros poderes, porque se eles, antes da decisão do Supremo, fizer a promulgação e a publicação das suas respectivas leis, elas se aplicam retroativamente, portanto, passa a ser já um direito adquirido, passa a ser um fato consumado, então, a decisão do Supremo que provavelmente virá depois desse período, não alcançará os projetos de lei dos demais poderes, acredito que o que se refere ao projeto de lei 1451, que é o daqui, será vetado o adicional e esse veto, podemos fazer o que quiser aqui, o que quisermos aqui, ele não se aplica, mas até agora, tudo está correndo normalmente, o projeto, ele é regular, porque a Constituição mineira garante que a sanção supre o vício de origem, portanto, não há emenda inconstitucional, poderá haver derrubada de veto inconstitucional, aí sim, mas o, por enquanto, está na mão do governador e na mão, sobretudo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, por isso, não apresentei o projeto aqui, dou explicação para os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, porque sendo essa, a comissão adequada, eu tenho batido nisso, a comissão nossa é aqui, mas nesse caso, não, se tratou de uma questão política, de uma questão de ansiedade e então que fique por lá, mas aqui, o que nós temos que fazer já está feito e está agora em outros âmbitos. Muito obrigado. Eu quero aqui indagar os senhores deputados, a deputada Laura Serrano, se tem algum, alguma matéria a ser tratada. Não havendo, eu quero aqui apenas convidar a toda comissão nossa para o debate público, aliás, é convidar, se for possível, convocar, porque vai haver aqui uma audiência pública, um debate público sobre o federalismo em risco, esse é o tema, para discutir os impactos das PECs número 186 a 188 em trâmite no Senado Federal. Será dia 18, na quarta-feira, que a nossa programação ficou para as nove horas, das nove às 18 horas, no auditório José de Alencar. Então, é sobre as três PECs que estão ocorrendo no Senado e que houve por bem da iniciativa dos deputados solicitar um requerimento que nós aprovamos para que haja esse aspecto, para que haja esse debate público, para enriquecer e para colocar os deputados nossos para debater, para conhecer as três PECs e depois, certamente, isso será encaminhado para o nível federal, que vai ser votado no Congresso Nacional e no Senado. Então, está anunciado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, logicamente, depois desse debate e determina a lavratura da ata e encerra o trabalho, depois, noutra data, que será reservada o dia todo. Nós agradecemos a presença.